No último domingo, o menino teria sido violentado, digo, teria sido violentado sexualmente. Reforço isso porque o laudo da perícia não confirmou o abuso. O caso está sendo investigado pela polícia e ontem à tarde eu procurei saber mais informações. Vamos conferir. Um caso que chamou a atenção dos três lagoenses foi de um suposto estupro de um menino de três anos. O acusado da violência sexual teria sido o próprio pai. O fato ocorreu na noite do último domingo no Jardim Carandá. A coordenadora do Conselho Tutelar de Três Lagoas explica como recebeu a denúncia. Através do nosso plantão, 24 horas, do Conselho Tutelar, fomos acionados pela polícia militar, onde havia um fato de um suposto abuso de uma criança de três anos no bairro Carandá. O conselheiro se deslocou até o local, de lá foi encaminhada a criança para a UPA e da UPA foi para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Ainda de acordo com as informações que nós coletamos aqui no bairro, o acusado teria tido meningite e lhe causado sequelas. Mas, levava uma vida normal com a esposa e o próprio filho de três anos de idade. No Jardim Carandá, onde aconteceu o suposto estupro, os vizinhos não querem comentar sobre o fato. Isso porque o homem tem várias passagens pela polícia. Os vizinhos estão com medo e essa moradora do bairro ficou sabendo o caso e aceitou conversar conosco desde que a gente não identifique ela. Como que era a convivência da mãe, da criança e desse rapaz aí? Então, eles viviam aqui, mas ele tinha um problema. Ele tinha aquela doença, deu aquela doença meningite nele e ele ficou com alguma sequela. Daí, eles moravam aqui por perto e aí, assim, viviam normal eles, né? Aí, de repente, o menino, o menino estava vermelhinho e ela pegou, de repente, pegou a criança e foi para a casa de uma vizinha, chamando a polícia já e tudo, sabe? A criança foi levada para a unidade de pronto atendimento e passou por os exames. E, de acordo com essa moradora, o laudo teria apontado apenas assaduras. Aí fizeram o laudo, o exame do menino lá, aí não constatou nada. Era apenas uma assadura que estava no menino. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e o Conselho Tutelar acompanha de perto. A conselheira faz um alerta para que os pais fiquem atentos às mudanças de comportamento das crianças. A observação da família é muito importante, principalmente do pai e da mãe, que está mais próximo, mais ligada à criança, observando essa mudança de comportamento. E qualquer mudança de comportamento é importante que procure os órgãos, que seja a escola, o Conselho Tutelar, e informe nessa mudança de comportamento. Então, vamos lá. E aí